... Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. A gente está debatendo um pouco sobre a importância. Na Bíblia fala muito dos anciãos, que são talvez o que a gente chama dos velhos ou idosos da igreja hoje. Mas na verdade os anciãos são, entre os velhos e idosos daquela época, eles pegavam pessoas que tinham aptidão de aconselhar, de entender situações, de poder, como falou até o pastor Diego Djeto, falar, olha, vamos por esse caminho. E eles eram verdadeiros conselheiros. A história de Israel era muito feita, e até a igreja, eu acho, por um tempo também, no Lidar, era um pouco feita assim. Quando terminou, eu falei até aqui no início, ali de Moisés para Josué, que Deus começou a levantar os juízes, eram os anciãos que tomavam conta das causas, né, do povo, das brigas e tudo mais. Durante um tempo, depois vieram os reis, e eu quero nesse segundo bloco, a gente tentar entender se a gente pode conseguir na Bíblia. E até em exemplos, experiências que vocês já passaram, de pessoas, de igrejas, de denominações, que às vezes deram tiro no pé, porque não tiveram a voz de experiência para guiá-la também. Eu acho que a força do jovem para andar, para agir, da juventude, e a voz de experiência. E como fala também o pastor aqui no início, André, o negócio é que quando a gente pensa que não existe força na experiência, né, na educação, tem uns idosos aí que é ruim acompanhar eles, né. Os caras são violentos. Quando pega a ar, vai embora. Mas conhece algum caso, pastor? Nos tempos de hoje, primeiramente, se eu posso lembrar, ou na sua experiência mesmo, ministerial, de, poxa, André, eu fui porque eu achava que era assim, e peguei, mas me dei mal porque não ouvi. Talvez no conselho de dois anciãos. Isso aí, a vida toda vai mostrar para a gente, se a gente for bastante coerente e verdadeiro, até com os nossos próprios pais, nós vamos perceber isso direto. O pai fala, meu filho, e você fala assim, pai, meu pai não está com nada. Não amora essa garota. Exatamente, isso é furada. Quem nunca ouviu isso do pai? Quem nunca ouviu uma conversa assim, né, e a gente, que nada, isso é furada e tal, tem que viver. Porque há uma ideia de que a gente aprende com o erro, e de fato a gente aprende com o erro, mas a gente pode aprender com o erro dos outros, não precisa ser o nosso. Eu falo aqui de vez em quando, a diferença de inteligência e sabedoria. O inteligente aprende com os seus próprios erros. Eu errei, pô, se errar de novo, igual eu sou burro. Então, esse cara não é sá, ele é inteligente, o sábio é o contrário. Ele vê o erro dos outros e aprende com o erro dos outros, ele não precisa errar. Ele não precisa errar para aprender de novo. Não é? A experiência está aí para isso, é verdade. A experiência ajuda isso. Então, eu acho que seria, até, aleviando da minha parte, dizer que, não, eu sempre fui um cara que, não é verdade, a gente sempre, a gente, olha, e quase que todo pastor foi um seminarista. E todo seminarista acha que vai mudar o mundo, bicho. E eu saí do seminário, achando que ia arrebentar. Vocês sabem a ideia que eu tinha, eu era tão arrogante na minha juventude, que eu desprezei, por exemplo, Lourenço Olson. Jesus. Eu estudei, eu estudei aos pés de Lourenço Olson, e desprezei o fato de estar ali. Estava ali, aquele velhinho, querido. Você tinha que ganhar o sangue, o senhor Miyagi. Exatamente. Só que o senhor Miyagi, bacana, né? Bacana. Então, assim, eu podia ter, sabe, absorvido da sabedoria dele, eu poderia ter sentado mais com ele, ficava batendo, conversando fiado, cabulando aula, faltando aula no seminário, fugindo dele, escondendo atrás do não sei o que lá com os colegas. Podia estar mais perto, mas é a juventude, aquela coisa de, ah, puxa vida, como eu poder, ah, vamos fazer, vamos curtir, o negócio é que a gente sabe fazer, vamos fazer diferente. E, sinceramente, essa é uma culpa que eu carrego, no sentido, não de um pecado, mas uma culpa que eu carrego. Eu poderia ter aproveitado, eu poderia ter explorado a sabedoria dele, poderia ter até conseguido minimizar equívocos na minha vida por conta de ouvir. Com o tempo a gente vai aprendendo, eu espero ser um velho. Na verdade, a gente passou aqui com 80 anos de ministério, e falou, André, até hoje eu estou aprendendo também, né? A gente aprende sempre, não tem jeito. Tu falou que já quebrou a cara, pelo menos uma vez aqui, pô, não ouvi, tu pode lembrar alguma questão pessoal? É assim, é, o que é legal, né, a gente está falando para a nossa geração, para a geração que está começando agora também, é que é necessário fazer um resgate da mentoria para a igreja. A mentoria é exatamente você ter os mais experientes, se bem que sabedoria não tem idade, mas você ter as pessoas mais experientes, dando um mentoreamento para os mais jovens, para aqueles que estão começando. Você tem casos em que o mais jovem não ouve, mas tem casos em que ele não teve orientação, não teve orientação, errou por não ter a quem ouvir, não ter a quem ouvir. No meu caso, no meu caso, teve um caso em particular, até relativo a uma igreja, onde meu pai me falou, meu pai já é pastor, é falecido, já dorme no Senhor, meu pai me falou para não fazer, para não fazer, você não abre essa igreja, não abre essa igreja. Só que simples, né? Não abre a igreja. Deu os motivos aqui, que eu não vou dar, porque é relacionado a pessoas, a lideranças. E ele disse, não abre, não abre, não funciona, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. E eu falei, poxa, eu olhei a igreja pelo tamanho, né, enorme, e eu falei, nada, isso aí, poxa, não, é, poxa, isso aí. Eu vou arrebentar. Se arrebentou. Essa é a ideia, seu tempo passou, poxa, não deu certo na tua época por causa disso, disso, isso. Agora, os tempos são outros. Eita, esse papo aí. A ideia é outra, os tempos são outros. A proposta é nova. As pessoas mudaram, a igreja mudou, mudou nada. O que mudou foi a mente do tolo. Mudou nada. O que mudou foi a mente do tolo. Entendeu? Lá no céu eu peço desculpa. Tem uma passagem interessante, é, Juízes 17, que o jovem vem de Belém, de Judá, né, e ele, ela é levita. E a Bíblia vai dizer que ele não tem onde preguinar, onde habitar. Ele encontra a casa de Mica. E Mica vai oferecer pra ele roupa, veste prata, e ele vai situar, morar ali na casa de Mica. Mas o endereço da obediência não era a casa de Mica. Então ele foi comprado por pouca coisa, porque não ouviu a orientação lá de trás. E hoje não tem sido diferente, né? Que os pastores, a gente aconselha, a gente fala, dentro de casa, com os filhos, e dentro da igreja também, nós aconselhamos. E muitas das vezes, os nossos filhos, ou filhos na fé, eles não pegam aquilo. Ainda mais esses que estão agora aqui, se irmão que são pregadores, né? A gente aconselha e se irmão que são pregadores. Se irmão que são pregadores. Os filhos foram assoviados. Espera aí, meu filho, você tem até uma chamada. Calma, vai acontecer. Mas eles vão, como esse jovem que veio de Belém, Judá. E lá na frente, acontece o que a gente sabe. Então é bom a gente ouvir conselho. E ouvir, às vezes, até os mais velhos. Biblicamente, a gente consegue também ver exemplos de gente que não ouviu isso. Sim, mas também tem um exemplo, eu não me recordo qual é o texto, mas de um profeta velho que deu um conselho... Espírito de profeta velho, é. Furadíssimo. Eu vou que dançou por causa disso. Então é aquele negócio. Não é só a velhice, nem só a idade. Você disse bem, a experiência tem que estar ajustada também a uma direção. A gente tem que olhar para a pessoa. E não só, ah, é um idoso, esse idoso tem alguma coisa para me dizer. Não é só por ser idoso. Perfeito. Mas o que é a vida dele? Qual a experiência? Qual o caminho? Qual a trilha que ele trilhou? E isso é que é importante. Porque senão não é só por ser idoso que você tem bons conselhos. Existem jovens sábios e Daniel com seus amigos eram sábios e mais sábios que todos os outros, embora fossem jovens. Existem também idosos sábios, mas existem jovens e prudentes e idosos também prudentes. Não é só uma questão de idade. É importante. Agora, na história bíblica, você tem uma recomendação direta para principalmente as mulheres de mais idade que ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, boas esposas. Então, em todo o contexto bíblico, você vai aprender, você vai ver que a experiência que a idade pode trazer, acumulando, vai ser útil para aquele mais inexperiente, para aquele mais jovem, para aquele R-, para aquele encurte o trajeto dele, até o objetivo. Então, é importante a gente estar... Eu acho que esse assunto é pertinente para que a gente não perca uma fatia da igreja que, embora sendo idosa, tem uma contribuição extraordinária ainda a oferecer. Às vezes, como isso se aplica a dia a dia, até a liderança de igreja? Por exemplo, uma coisa que, há pouco tempo eu vi e eu achei até curioso, porque fugiu um pouco do que é habitual, no meu ver, mas quando você para para pensar, você fala, ah, mas faz sentido realmente. Por exemplo, foi uma sucessão de um pastor para o outro, onde eu nunca vi, de fato, eu quase nunca vi isso. O pastor não era tão novo assim, não era tão velho assim, que estava saindo, mas ele estava, de fato, se aposentando no ministério, ele não estava indo para o outro, ele estava parando. E a pessoa que ele colocou como sucessor era mais velha que ele. Porque a gente não vê isso habitualmente. Para a gente, o natural, o normal, a regra é o seguinte, um pastor vai ter que pegar alguém que é de uma outra geração dele. Então, se ele está com 60 anos, ele vai pegar um rápido, um de 40. É o normal hoje que a gente dita. Quando a gente vê o contrário, vocês estranham? Ah, eu nunca vi. Eu vi. Ver o contrário, eu nunca vi. Eu acho que eu tinha 50 e pouco, foi um cara de 3 a 4 anos mais velho. Eu achei tão interessante. 50 e pouco, já se aposentando? Já. Mas, rapaz, isso aí, uma igreja maravilhosa. Irmãos da minha igreja, por favor. Você falaria contra, poxa, não é assim, pode ser alguém de mesma idade, da mesma geração. Ah, eu não tenho problema. Idade maior até, porque quando foge um povo... Por que uma sucessão tem que ser para alguém mais novo? Sucessão na igreja tem que partir, a meu juízo, de uma direção divina. Então, não é simplesmente pela idade. Tem que haver uma direção divina para o processo. E se Deus orientar para alguém que mesmo que tenha a mesma idade, ou tenha até uma idade um pouquinho maior, mas tem força para presidir uma igreja, o que não é uma brincadeira, porque o problema também é o seguinte, você passa para o mais jovem, e esse mais jovem sai arrebentando todas as estruturas feitas. Tô com uma nova visão. É uma nova visão, bicho. Essa nova visão já levou um monte para o buraco. É. E já fez revirar a idosa no túmulo lá várias vezes. Foi o nome dessa nova suposta visão que o jovem... Ah, não é nada de novo. Porque, na verdade, eu acho que nem existe tanta coisa nova no mercado, assim, né? Como é que você... É natural que uma associação seja de alguém tal para uma ou duas gerações abaixo. Quando isso não acontece, é isso também para ti? Hoje, eu falasse a história para você e falasse, caramba! Não, é assim, é um caso que eu nunca vi. É um caso que não é típico, não é comum. Agora, se for dentro de uma orientação divina, como o pastor falou, tudo bem. E tem a questão da aceitação da igreja. Se a igreja estiver preparada para aceitar aquilo ali, para aceitar essa situação, eu acho que sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, se espera o seguinte, né? Você, no caso de uma sucessão, você sempre espera que o sucessor faça um trabalho melhor do que o que vinha fazendo o pastor que está saindo. Então, aí já entra outras questões, né? O que é o melhor também, né? A gente vai entrar um pouco... Vou fazer o seguinte, deixa eu puxar um intervalo, porque eu vou entrar num debate muito interessante agora no próximo bloco, no terceiro bloco, que é como essa cultura do jovem, de força e tudo, ela vai começando a moldar como nós pensamos e, ao mesmo tempo, ela molda a construção, a base de algumas igrejas ou de pensamento. Por exemplo, no Brasil hoje, nós temos igrejas segmentadas para o público jovem. Que, se talvez o ancião for, por mais que vá aposta a palavra boa, mas eu digo assim, o ambiente, a ambientação, a música, as luzes, enfim, tudo. Até o som. O som, né? O tipo, então, tipo assim, vamos contar um hino? Vamos, mas é em reggae. É tudo voltado para o gosto de um jovem. Como é que vocês enxergam igrejas que são segmentadas por faixa etária? Qual o problema disso? Porque todo mundo fala que igreja é um local bom para comportar a família inteira. Seria bom se tivesse desde o berçário até o vovô. Mas hoje as igrejas começam a... Olha, eu vou pegar esse nicho de um jovem de 15 a 35 anos que gosta de ir para a praia. E eu vou falar até alguns nomes. Tem a Bola de Neve e tem outros que começam a se segmentar para um público jovem. Vocês acham que isso já, enfim, já é um subproduto desse tipo de cultura, de pensamento? Quais erros podem ocorrer por causa disso? E eu acho que tem um lado bom. Mas quais erros possíveis que podem ocorrer também quando nós falamos, olha, eu vou fazer uma igreja para jovem? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus para mim.